Eu recebi o convite, né, e aí estava conversando com alguns ligantes que mandaram mensagem e fizeram esse convite, né, e me perguntaram algumas coisas, né, do que eu lembrava da LAM, como é que foi, então vou contar um pouquinho pra vocês, que eu brinco com algumas datas comemorativas que nos ajudam a relembrar e ser grato por várias coisas que aconteceram na vida da gente, né, e a Liga, sem dúvida, foi uma das coisas que mais marcou a faculdade. Quando eu falo a Liga, também, o professor Jamari e o professor Pedro foram pessoas que marcaram minha formação, né, então assim, quando a gente estava na faculdade, isso no terceiro ano, eu tinha um amigo, né, que era desde escola, Tiago Fukuda, e que gostava, se interessou muito por neuro, a esposa dele, Jamile, também, que era minha colega de sala e a gente andava muito, muito junto, né, então começou a falar, né, e a gente vê alguma coisa de Liga, na época a gente só tinha uma Liga, se eu não me engano, era uma Liga de Emergência, alguma coisa assim, e uma Liga de Ética, né, que era também bem antiga, a gente falou, ah, vamos criar uma Liga de Neuro, né, e a gente começou a se reunir na casa dele e foram juntando colegas que se interessavam por neuro, né, Diana, a gente já fazia algumas coisas juntos, se eu não me engano, trabalho de trauma, às vezes eu me confundo com as datas, porque eu não sei o que veio antes, mas se eu não me engano, o trabalho de trauma veio antes, né, que é com tudo, de neurocirurgião, e a gente começou a falar, vamos criar essa Liga, né, e a gente sentou, pesquisou, viu como é que se formava, e aí depois de mais ou menos organizado, a gente, todo mundo foi, na minha turma foi o primeiro ano do professor Jamari, lá na UFBA, então todo mundo tinha grande admiração com ele, né, porque a gente pegou, na verdade, uma transiçãozinha, né, teve alguma coisinha de neuroanatomia, tinha outro professor de anatomia, mas foi uma das disciplinas, né, a parte dele que mais marcou a gente, né, a gente gostou bastante, e a gente resolveu convidar, e aí quando convidou ele, já trabalhava nos hospitais, a instituição Rafael, tudo com o doutor Pedro, e aí ele apresentou também o doutor Pedro, e a gente começou a trabalhar junto, e na época, se não me engano, o doutor Pedro não era ainda concursado da UFBA, não era professor, então ele ia por boa vontade mesmo, não ganhava nada por isso, e o doutor Davidson também. Então a Liga, ela meio que se dividiu, assim, duas etapas, né, a parte da gente organizacional, e aí veio junto o ambulatório, na época eu fazia parte da congregação, da faculdade de medicina, e de algumas coisas de diretora acadêmica e tal, aí a gente foi atrás, correu para viabilizar o ambulatório, que era uma, foi uma coisa que mais deu, vamos dizer, corpo à Liga, né, porque quando você tem atividade semanal, periódica, tudo meio que anda ao redor daquilo, né, e aí o professor Jamari já veio com toda aquela estrutura que ele já tinha, organização, de experiência, então o ambulatório realmente chamou a atenção. Além, né, de eu, Jamile, Tiago Fucuda, Diana, tinha Larissa Zugaib, que fez pediatria e endocrinopédia hoje, Rafael Miranda, que fez oftalmo na USP, neurooftalmo também, eu e o Diana trabalhamos juntos, aqui fizemos neurocirurgia, Jamile e Tiago fizeram neurologia na Unifesp, e André mora nos Estados Unidos, meio que foi a gente que começou, né, e aí o que eu achei mais, mais interessante da Liga foi, desde o início, a gente já pensava grande, uma coisa de dar continuidade, então a gente fez processo seletivo, a gente tinha uma relação com outras partes da universidade, então a gente organizou sessão de caso clínico de neuro, a gente vinculava-se a outros professores, tanto que tem até material que eu mandei para eles, que eles pediram com as histórias da Liga, eu mandei os ofícios, a gente mandando, na época que eu participava também da Liga, e assim, foi meio que um, quando eu penso em faculdade, eu penso nas disciplinas dos colegas, mas a Liga ocupa grande espaço na minha memória, porque foi uma das fases mais legais, foi um dos momentos que mais me deu autonomia, de ver que dava para correr atrás, dava para mandar um ambulatório, dava para organizar, dava para pensar logística disso, né, aprender muito com o professor Jamari também dele, a Liga com o professor Jamari, que foi, possibilitou a gente passar, fazer o estágio lá na Harvard, que o Diana fez também, Jamile fez também, Tiago Fukuda, né, então toda essa, essa, essa vinculação com a Liga, que sem dúvida me fez seguir os caminhos que eu segui, né, porque a Liga, ela deu essa organização, então a gente fez site da Liga, tinha Yahoo Groups na época, que hoje já não existe mais, né, Yahoo Groups quase ninguém tem, porque não tinha WhatsApp, e a gente sempre foi bem ativo, tanto que tinha um Yahoo Group, era neuroúfibro, alguma coisa assim, que tinha na época muita gente, centenas de pessoas, inclusive pessoas que não eram, participavam também, e depois, por causa do processo seletivo, a gente começou a ter um contato bom com alunos de outros semestres, que também é uma coisa interessante, geralmente na faculdade você não tem esse contato tão forte com alunos de outro semestre, na Liga a gente tinha, então assim, a Liga, dentro da minha faculdade, foi um dos momentos mais interessantes, fora do ciclo curricular comum, eu junto com o diretor acadêmico também foi muito importante, principalmente momentos que você consegue perceber que a capacidade de organização, de trabalhar em equipe, de planejar, a gente tinha planejamento bastante estratégico que ia, eu acho que foi na casa de Rafael Miranda, lá em Vilas, ia todo mundo, passava um dia inteiro lá planejando, tinha fazendo as próximas etapas e tal, e principalmente da autonomia, né, então o que eu gostava da Lã, que apesar dela ter, professor e marido, professor Pedro, que sempre ajudaram e foram parceiros, a gente tinha a nossa autonomia, então vinha ideia, eles ouviam, concordavam, não concordavam, então acho que o que eu tenho pra dizer, né, pensando que a Lã que a gente criou lá atrás, né, na casa de Tiago, indo que a gente brincava que a gente, o certo era a gente criar a Ligobi, né, que era a Liga só ia pra comer, né, era a Liga da gente engordando, né, mas na verdade era, ela deu essas habilidades todas, né, desde fazer regimento, desde organizar, e sem dúvida, me lembro da faculdade, momento mais importante de minha carreira foi a Liga, né, então 15 anos da Liga me traz à memória esses momentos mais importantes com amigos, com colegas e também de aprendizado. Espero que vocês continuem, né, o grupo que tá aí hoje dando continuidade a essa Liga, que sem dúvida vai ser importante para muitos outros alunos, então é, só posso ter excelentes memórias dessa fase. Abraço!